Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H1Z1 Nesta vez vamos dar continuidade a treta de Bulba Truck, a treta de Lone Pine Development e vamo pra igreja Vamo pra igreja de Jesus, Noia! F2 pra Jesus! Uuuh! Ué! F2 não é palma não, pô! Amém! Amém! Estamos camuflados do exército de Jesus, vambora! Exército dos gringues! A igreja é pra cá, né? Quantos gringues você já pegou no H1Z1, Noia? Quantos o quê? Gringues você já pegou no jogo Cara, eu sou muito ruim de uma tarefa Não, eu digo pegar em outro aspecto Bom, agora eu não entendi nada, trago no aspecto Vambora pra igreja, cara! Vambora pra igreja que lá eu te explico tudo Olha o espaço da vida Olha as espinhas ai, cuidado com as espinhas ai, cuidado com as espinhas ai, cuidado com as espinhas Ai, to mudando Já foi Olha aqui costuma também ser lugar de respawn E é assim? Aqui é lugar de respawn, cara Aqui é lugar de respawn, cara Pegar isso aqui por fora Tá tudo fudido Eu te seguindo que eu vou morrer de fome, de sede Eu tenho comida aqui, cara Sem sangue Toma aqui, toma aqui, toma aqui a comida aqui no chão Come Eu tenho um FQ Come para não se foder Come para não se foder Cadê? Minha mais, cadê? Tá aqui no chão Fazer uma bandana também Porque a gente é bandido nessa porra Vambora Ali na frente, ali na frente Dois, 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 dois Hello, meus amigos Olha aqueles amigos Venha aqui� Stop, Stop! Stop, Défala meu amigo Desculpe meu amigo, desculpe ou morre. Desculpe ou morre, rapaz. Desculpe meu amigo, desculpe meu amigo. Desculpe ou morre, rapaz. Ok, mano, eu tenho algumas perguntas para você. Chez, chez, chez. F*** você! Você não pode dizer isso, mano. Não é polido, não é polido. Não é polido, gringo, não é polido. Deixa ele ir embora, não tem porra nenhuma. Acabou de nascer esse f***. Bora, bora, noia, deixa esse cara pra lá. Bora, noia, esquece esse cara. Matou? Boa, sem nada. Ei, gringuei. F***, 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 f***. F***, f***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, 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 f***. F***, f***, f***. 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 Vão pra cá. Aqui é sempre um lugar de treta, velho. Sempre. Vão pra cima. Enquanto isso, mais uma... ...café. E finito. Caçou na internet, se der. F***, caramba. Vem aqui, velhão. Vamos passar direto pra igreja. Cuidado, tem espinha aqui, Inóia. Cuidado aí. Fizeram um cerco de espinha. Cacete. Vamos passar aqui primeiro, ver se tem algum item, alguma coisa do tipo. Interessante. Se bem que já foi revirado, né? Nada aqui. Nada aqui também. É, se você tá com um radical instalado, cara, entra no radical que é melhor, cara. Porque eu falava no jogo é pior, cara. Eu não tô chegando não, cara. Eu tenho que baixar ainda. Ah, então, então, deixa. Na próxima abaixo eu ia jogar direto. Se tiver algum endereço de TS aí. Não, pode adquirir, cara. Não, por enquanto tá de boa. Depois eu passo pra você certinho, a gente entra no radical e joga de boa. Vamos trollar os gringos aqui. Tem que arrumar um raid, então. Eu tenho raid. Você não tá com raid aí? Eu não peguei, acho que eu já cheguei aqui também. Pô, tu pegou sim, cara. Tá no teu rádio direto. Vai lá. Vai lá na opção raid. Não, não peguei não. Não peguei. Não peguei não. Não peguei não. Puts. Vamos, deixa. Bom. Vamos em frente, vamos em frente. Preciso de água. Tô com munição também de... Peraí. Deixa eu craftar essas bandagens aqui. O que eu posso fazer? Jogar isso aqui pra cá. Não dá, não dá. Jogar bandagem pra cá também não dá. Isso aqui dá pra jogar pra cá. Isso aqui também dá pra jogar pra cá? Também não dá. Cadê você, meu irmão? Bora. Bora, bora sair dessa porra. Beleza. Vamos direto. Vamos direto. Ah, tem luz aqui no chão, hein? Deu merda aqui, hein? Deu merda aqui. Só vitamina, antibiótico. O cara era hipocondríaco. Cara, não tem nada nessa porra. Vamos partir direto pra igreja que... Que é melhor. Vamos tentar dominar a igreja, cara. Vamos tentar segurar a igreja pra gente. Aí eu viro o papo e você vira o coroinha. Pode ser? Você não vai gostar de ter coroinha igual a mim, não. Gringuei. É sério. Meu boneco tá cansado. Meu boneco tá cansado. Peraí. Depois tu vê a belezinha que eu sou, tu vai... Vai sentar todos os meus rios. Vamos aqui pra... Eu tenho que descansar. Meu boneco tá fudido aqui. 20 segundos. Ó, eu tô ouvindo um passo, hein? Acho que é zumbi. Só pode ser zumbi. Engraçado que o boneco não tem ordem aleatória... Pra ficar cansado. Tô com energia alta. Estamina... Ah, caralho! Que, 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 que! Filho da puta! Tá aqui em cima! Tá aqui em cima, safado! Desceu! Tá aqui, tá aqui! Aqui, lá de fora! Hey, motherfucker! Come here, gringuei! Come here, gringuei! Ó, tá onde? Ah, safa! Entrou, entrou na casa! Entrou na casa! Vamos pegar esse puto! Saiu! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui fora! Não faça isso! Yeah, motherfucker! Die! Die, bitch! Now you die, bitch! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Die, bitch! Die, die, die! Die, die! Die, die! Haha, haha, die, die! Thanks, bro! Die, die for you too, gringuei! Porra, gringuei safada, né? O cara vem aqui na... Porra, meu boneco tá cansado de novo, cara! Que escroto! Acabei de dormir! Tá bugado, isso! Os moleques viadinhos fazem chá feminino? Eu tenho voz fina? Até se passa por mulher! Sério? É verdade! Você finge que é mulher, né? Mas eles gostam disso, cara! Eles são gringuei! Falei, eu tava ouvindo um passo! Falei, eu tava ouvindo um passo, cara! Não sei se é zumbi... Bom, vamos de novo! Deixa eu comer uma comida aqui, que eu tô... O moleque tá fudido também! Cadê você, meu irmão? Vamos descer? Tá aqui do outro lado! Beleza! Desci! Daqui do baixo! Saí da casa, vambora! Vambora pra igreja! Tu viu que aqui é treta, né, cara? Tô com uma flecha atravessada no... No sovaco! Vamos direto, vamos direto! Porra, cara! Que gringo safado, velho! Eu achando que era zumbi! Capacete é bom que segura a flecha! É, você dá uma segurada legal! Eu dei uma fechada na cabeça do cara, tá? Alguma safou aí! Acertou na cabeça mesmo! Ele tava parado, cara! De... De capacete que ele tava? Ah, capacete é foda! Ali em si... Ah, não! Cuidado aí! Com a crossbow ainda? Meu Deus! Ó! Espera aqui que eu li é um zumbi! Se liga, cara! Se liga que tá chegando na igreja, hein! Que é foda! Sempre tem uns caras que ficam... Presos aqui dentro, aqui... Guardando lugar! Bom, tudo bem! Vamos fechar a porta aqui! Dominar essa porra aqui, por enquanto! Fecha! Fecha! Vamos achar a munição aqui atrás! Tem um taco de beisebol! Vamos ver se achar a munição aqui atrás! Uau! Que lag! Vamos ver se tem alguma munição aqui atrás, cara! Nada aqui! Nada aqui! Nenhuma munição em lugar nenhum! Café! E o que tem aqui dentro? Não mostra! Não tem nada, cara! Nada! Vazia, igreja! Acabaram de... Acabaram de lutear essa porra! Taco de beisebol! Geralmente nas... Nas mesas... Nos bancos aqui tem... Como é que se fala? Tem item! Mas agora não tem nada! Oh, hello, mano! Come aqui, mano! Come aqui, brother! Come aqui! Come aqui! Come aqui na igreja! Come aqui na igreja! Come aqui! Não vamos matar! Eu não posso te ajudar! Oh, sim! Não se preocupe! Não se preocupe! Realmente, realmente! Não se preocupe! Não tenho dúvida, cara! Vou pegar arma! Não matem o cara! Não matem o cara! Não matem o cara! Ei, brother! Onde você está? Onde você está, meu amigo? Tô aqui fora, hein, velho! Tô aqui fora! O gringo tá aqui fora! Não sei se tá com arma, velho! Cadê o gringo? Sumiu! Cara, tinha um gringo aqui fora! Ele sumiu, velho! Meteu o pé! Porra! Sumiu! Sumiu! Sumiu da porra, cara! Tem que pensar, meu! Tá com sede? Tô! Eu tô que seja capaz de querer ter um poço! Pô, o cara sumiu, velho! Esses lugares aqui tem água mais pura! Ih, caralho! Ih, caralho! Morri como, cara? Olha isso, cara! É lag, cara! Não é hack, velho! É hack! Porque não tem barulho de tiro! Agora tem barulho de tiro! É! É lag, é lag! Não é lag, não, cara! É lag? Porra, o cara me deu um tiro! Cara! É bug, é bug! Porra, é novitiço! Porra, mas o cara acertar um tiro desse, o cara tem que ser foda, né? Pega a sniper aí, velhão, e segue pra frente aí, cara! É, tem hack também, porque o tiro veio depois! Eu morri, cara, pulando a cerca! E tipo, eu tava com a vida toda cheia, tá ligado? Pra cara acertar um tiro desse... Leveu de tiro também! Morreu também? Não, não é! Bom, não sei! Eu vou dar um report aqui, que não há dúvida, cara! Eu levei um tiro de... De sniper! De crossbow? Mas então! Então, cara! Crossbow não matava de headshot nessa... Nessa... Com capacete, tava com send life! Bizarro! Bom! Não, não! E não tinha player aí por perto! Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, cara! Vou finalizar aqui! Valeu, valeu, noé! Eu te chamo depois lá! Valeu! Então é isso, meus amigos! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje! Morri por... Morri por um hack, possivelmente! Ó! Caralho! Bomba! Puta que pariu! Então é isso, meus amigos! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje! Por favor, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo! Se inscrever no canal! Pra continuar acompanhando a série de H111! De outros jogos! Vem por aí! Muito obrigado! E um forte abraço! Próximamente, no AMC The Walking Dead! Se inscrevam aqui, velho! Faz o terror quando a gente tá sem arma! Agora é a nossa vez fazer o terror deles! Matou! Tem dois gringos ali! Vem cá, vem cá! Vamos sacanear! Ó, tem um ali no chão! Manda um susto nos caras! Uh! Certei o tiro! Não morreu! Um pra cada lado! Ou pra direita, cara! Tá armado! O R.D. gringuei! Yeeey! Tá ali na frente, ó! Vim correndo! Ah, tá ali, tá ali, tá ali! Uh! Yeah! Die, M.Sup! What the fuck did you try to do, motherfucker? Huh, bitch! Die! Menos um gringo! Ali! Tem um pleira ali! Tem um pleira ali! Come aí! Hello, motherfucker! Time to die, bitch! Prepare to die! Woo! Headshot! Lilan! Lili-lili-lili-lili! Lilan! Menos um gringo! Woo! Tem rádio aqui! Eu vou ligar o rádio! Welcome to Radio FM! Oh, my God! Repeat with me! I like to chupar pau! Repeat, gringo! I like to chupar pau! Ha, ha, ha! A A A A A B A B A A Legenda por Sônia Ruberti